Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de moda e nós estamos começando o programa num super parceiro novo que eu vou apresentar pra vocês Entrem comigo Música Música Gente, nós estamos aqui na loja da Cláudia Martinez a Cláudia Martinez que já está há 20 anos no mercado e que foi uma das pioneiras a trabalhar com pitom aqui no Rio Grande do Sul as roupas dela, os sapatos, as bolsas são maravilhosas e a partir de hoje nós temos também uma novidade aqui no programa as nossas transições de matérias, nossas caminhadas pela cidade vão ser de Cláudia Martinez e uma vez por mês eu venho aqui pra mostrar pra vocês todas as novidades da loja então hoje eu quero apresentar a loja pra vocês e mostrar um pouco do que tem Cláudia Martinez gente, me digam o que é isto aqui se não é pra gente morrer de paixão, não é? eu quero mostrar um pouquinho das peças da Cláudia porque infelizmente a gente não consegue mostrar tudo olhem o que é essa bota ela tem, ó, três cores de pitom uma bota incrível sem falar no conforto que é absurdo eu preciso mostrar esta peça aqui, ó que ganhou meu coração ela é incrível ela é em camurça com pitom e é uma bota linda sem falar nas mochilas nas bolsas a Cláudia também tem cuturnos bárbaros agora pro inverno que também são super confortáveis bolsa saco eu quero que vocês passeiem aqui comigo pra sentir um pouquinho do que é o produto do que é o conforto e do que é a maciez o que vocês me dizem dessa mini bag, gente? se não é pra morrer de linda e daí, continuando aqui, ó venham comigo olhem aqui, ó vamos dando um passeio os bicolores que a Cláudia faz como ninguém as bolsas olha aqui essa aqui olha o que é essa bolsa aqui de pele pra usar atravessada e aqui atrás tem um modelo que também eu achei chiquérrimo maravilhoso bom, continuando a nossa turma aqui pela loja eu quero que vocês olhem em especial este sapato aqui me digam se não é incrível o sapato é maravilhoso, não é? sem falar no conforto dos sapatos da Cláudia além disso, gente, se você chegar aqui e não tiver o tamanho que você quer ou a cor que você quer você pode pedir e encomendar não e daí a gente para aqui nesse branco e preto que é um verdadeiro luxo e o que dizer dessas bolsas poá em piton olhem se não são lindas é tanta coisa linda que a gente até se perde olhem que é esse conjunto aqui uva olha aqui olha aqui essa bota fora os sapatos, não é? os sapatos são lindos de moneta bom, a gente vindo pra cá, ó aqui tem mais algumas opções ó, em pirarucu também linda com um toque bárbaro e aqui, ó, gente eu preciso mostrar pra vocês isso aqui isso aqui a gente tem vontade de levar tudo pra casa e encher todo o closet com essas botas porque é uma mais linda que a outra elas têm tem com salto confortável tem com saltinho baixo tem inclusive uma coisa que eu ainda não tinha visto que é a bota de piton forradinha de pele então é incrível ela é maravilhosa, não é? bom, passando pra cá enquanto eu vou indo vocês vão olhando porque vocês estão passeando comigo aqui na loja eu tenho que mostrar uma peça que eu me apaixonei aqui no fundo aliás, são duas quer dizer tudo eu me apaixonei aqui, não é? mas essazinha especial olhem o que é essa bolsa de linda e olhem essa marinha aqui é tão difícil a gente encontrar uma bolsa marinha linda, não é? pois é aqui na Cláudia Martinez tem e a gente vindo aqui, ó eu quero que vocês vejam essas peças aqui também que são todas em couro com um corte impecável super impecável peças lindas super especiais olha aqui que é isso aqui toda em clínica mas a cereja de bolo aqui, ó por menos pra mim olha aqui se isso aqui não é uma maravilha o que é esse casaco, gente? se ele não é maravilhoso é isso aí isso é um pouquinho é um pouquinho só da Cláudia Martinez a Cláudia Martinez que fica na esquina entre a Nilo Peçanha e a Tomás Gonzaga do ladinho bem em frente a Onisinos então sabe aquela galeria que é quase em frente a Lancheta? pois é naquela galeria mas na Tomás Gonzaga em frente a Onisinos é super fácil de achar tem estacionamento fica aberto inclusive aos sábados e aqui, ó é impossível a gente não se achar porque a Cláudia Martinez agrada a todas as mulheres todos os estilos e como eu disse antes no início da matéria chegou aqui não tem o seu número ou você quer algum modelo em uma cor especial é só encomendar que ela faz então fiquem de olho nas nossas transições de matéria porque ali vocês vão ver todo o estilo todo o design da Cláudia Martinez e uma vez por mês nós estaremos aqui mostrando todas as novidades da loja pra vocês mas não esperem pro próximo mês não é? venham direto aqui pra ver ao vivo e a cores porque as coisas são lindas de morrer